Está aberta no máximo. Só sai isso? Só sai isso aqui. Essa é a primeira vez que a água aparece por aqui em dias, mas ainda não é suficiente para abastecer a família da Adriana. Faz seis dias que a gente não tem mais abastecimento e muito calor, né? Então, para tomar banho está difícil, a gente já está tendo que se deslocar para a casa dos pais, lavar roupa é impossível, né? Não tem como lavar roupa. Agora a louça, já não estamos conseguindo lavar a louça, então acaba que a rotina é toda prejudicada, né? Para tomar a gente está comprando, para fazer, preparando o alimento a gente está comprando, mas está bem difícil, né? O drama é compartilhado por outros tantos moradores de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma tubulação se rompeu na semana passada. A manutenção da adutora foi feita pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, mas o serviço ainda não foi normalizado em todos os bairros. Dona Terezinha, de 80 anos, conta com a ajuda da filha para ter água em casa. Para o banheiro a gente está usando água da piscina. A gente tem uma piscina de... essas comuns, né? De plástico. A gente tira dali para a piscina e até para o banho a gente está tomando dali, porque não tem, é só de garrafa d'água, aí a gente não tem como. A louça ficou dois dias em cima da pia, antes a gente teve que buscar água para lavar a louça. Até mesmo o hospital municipal enfrenta dificuldades. caminhões-pipa abastecem o local periodicamente. A equipe técnica da instituição segue acompanhando o nível de água para acionar a companhia quando for necessário. A falta d'água em parte da cidade completa nesta sexta-feira uma semana. E para pressionar a Corsã a restabelecer o serviço, a Prefeitura de Sapucaia do Sul decidiu decretar estado de calamidade pública. A Corsã não estava fornecendo os caminhões-pipas para nós, certo? As pessoas necessitam. O prefeito é obrigação deles, mas eu não. Eu vou fornecer. Para me poder contratar esses caminhões que custam em torno de 1.500 cada caminhão, o prefeito tem que ter este decreto, porque é dinheiro público do município. Para me poder contratar. Daí eu contrato para fazer o fornecimento. Então, a partir de hoje, no momento que ela deixar de um caminhão-pipa estar aqui, que prejudicar a cidade de Sapucaia do Sul, o prefeito vai contratar e vai cobrar da Corsã. Segundo a Prefeitura, três caminhões-pipa fornecidos pela Corsã circulam pela cidade. Um com capacidade de 30 mil litros e dois com 8 mil litros cada. De acordo com a Corsã, os casos de desabastecimento são pontuais. A orientação é que os clientes relatem a falta de água pelo site, pelo aplicativo ou pelo 0800 646 6444. O que a gente quer é que isso se resolva, porque a gente cumpre com os nossos deveres de cidadão, que é pagando em dia, pagando certinho, e quando a gente precisa, a gente está achando que é um descaso.